Passando por aqui para parabenizar a todas as mulheres. Permaneçam assim mulheres inspiradoras, firmes, fortes, fazendo a diferença na nossa sociedade. Um grande abraço a todas vocês e que Deus os abençoe. Olá mulheres, hoje eu vim aqui falar um pouquinho com você sobre o cuidado sobre a sua saúde emocional. Então, nesse mês dedicado às mulheres, principalmente nessa semana onde nós estamos participando de vários workshops, palestras e recebendo vários mimos de várias pessoas como mensagens carinhosas nos parabenizando pelo nosso dia. Eu gostaria de ressaltar uma pequena coisa para você. Sabe aquela essência que só você tem? Aquilo que você pensa, aquilo que te move, aquilo que de verdade faz com que você organize os seus pensamentos e faz com que você seja essa pessoa maravilhosa que você é, não deixe que isso se perca durante toda a sua vida. Nós, na luta das mulheres, nós já conquistamos tantos direitos, mas é extremamente importante que você olhe para dentro de si e não permita que você perca esses valores. Aquilo que só você tem, que faz parte da sua identidade e faz parte daquilo que promove, que faça com que você viva o seu propósito diariamente. Falar sobre saúde mental, a saúde mental da mulher, está relacionada ao autocuidado, está relacionada àquilo que você busca em relação a si, está relacionada ao seu autoconhecimento. Enfim, este é o primeiro momento onde eu compartilho com você essa pequena reflexão. E aí, como vai a sua essência? Olá, mulheres! Parabéns pelo mês de março hoje, Dia da Mulher. Como somos maravilhosas! E você hoje, está cuidando da sua saúde? Vamos cuidar da nossa saúde na prevenção, as mamas e o colo do útero. Assim, teremos a nossa saúde saudável e uma mulher bem forte. Olá, mulheres! Vocês sabiam que o Estado de Mato Grosso, além de disponibilizar canais de denúncia, nós possuímos o aplicativo SOS Mulher, na qual possui redes de atendimentos, redes de canais de denúncias, telefones e, além disso, pode ser solicitado até a medida protetiva através do aplicativo, trazendo facilidade e aprimorando as informações de uma forma ágil e fácil. Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Então, estou aqui para falar sobre alimentação saudável. É muito importante darmos prioridade para alimentos como verduras, legumes e vegetais e a ingestão hídrica e evitar os alimentos processados e ultraprocessados e aumentar o consumo de fibras, ferro, diminuir o consumo da carne vermelha e darmos prioridade para frangos e peixes e alimentos com parte magra. E aí, gostou do nosso conteúdo? Essa e mais dicas você encontra no Programa Era, seguindo o nosso Instagram, programa.era ou também acessando pelo Spotify, que é gratuito, o nosso EraCast. Olá! O Programa Era, Educação para Redução do Obsceteísmo e o Programa PERP, Programa Estadual de Readaptação e Difusão dos Profissionais de Educação do Estado de Mato Grosso, agradece a participação de todas as mulheres tão importantes em todos os segmentos sociais que nós temos na sociedade. Esse dia é um dia que vai se prolongar por todo esse ano. Parabéns a todas as mulheres! A Seduc continua cuidando de todos vocês! Parabéns a todas as mulheres!